Música Por que você fez isso? Você jurou para mim? Você jurou caramba? Você disse que não ia me esquecer? Você disse que não se envolveria com o outro? Por que você fez isso comigo, cara? Por que? Você se lembra? Quando você disse que me amava mais que tudo? Você se lembra? Quando você me prometeu Que esperava por mim Você se lembra? Quando você disse que eu era tudo para você E agora? Me diz O que me mudou? Diz